Gente, vamos aprender um pouquinho mais com a Ider Alves? Eu não sei que você gostou do chuveiro, a gente aprende um monte de coisa com ela. Ela agora vai ensinar a gente a fazer um chinelo. Ela customizou usando retalhos de jeans. Vamos ver aqui. Pegou a calça jeans, cortou as pernas, virou bermuda provavelmente, né? E será que ela... Olha, ela forrou o chinelo com jeans. Ela cobriu a sola com jeans, pegou uma tira. Ah, fez duas tiras, costurou. Nossa, que máximo! Ai, ela vai fazer uma sandalha... E aí tá costurando. Nossa, gostei, ficou uma ideia muito diferente. Um chinelo jeans é descolado pra calma, né, gente? Olha, fez de duas tiras ainda. Ai, pega uma outra pra fazer o acabamento. Que super ideia! Ai, botou o laçarote. Ah, pronto! Agora virou uma rasteirinha. Arrasou! Amei! Gente, olha isso! Que demais! Você mede a tira direitinho no seu pé pra fazer bem certinho. Você arrasou, Ider Alves! Mais uma dica dela pra gente colocar em prática. Olha, coloque coisas boas que você aprende aqui em prática no seu dia a dia, viu?